Vamos agora até a região do Vale? A Cláudia Aplet já está pronta, posicionada, para falar o que aconteceu no início dessa manhã, quando um botijão de gás explodiu numa residência, deixando uma pessoa ferida em Blumenau. Cláudia, uma ótima noite. A informação ao vivo no Cidade é contigo. Pois é, Noto. Boa noite pra você e a todos que nos acompanham. Então, um vazamento de gás ou até mesmo um problema na instalação do botijão de gás é o que pode ter ocasionado essa explosão desse botijão na manhã de hoje aqui em Blumenau, por volta das 5h30, na rua Antônio 3, no bairro Vorstad. A gente vê nas imagens aí, Zanotto, a gravidade do que aconteceu nesse local, nessa rua, onde inclusive existia uma residência e outras seis kitnets. Foi em uma dessas kitnets que esse botijão de gás acabou explodindo por volta das 5h30 da manhã de hoje. Olha só, um homem ficou ferido, o morador dessa kitnete acabou ficando ferido, inclusive acabou até ficando soterrado nos escombros da queda de toda a parede dessa kitnete por conta da explosão desse botijão de gás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi quem atendeu a ocorrência no primeiro momento, esse homem apresentava queimaduras nas mãos, nos pés, nos tornozelos, punhos e rosto, cerca de 15% do corpo queimado. Ele acabou ficando soterrado, inclusive, como a gente vê ali nas imagens, caiu parte do teto e da parede também, mas quando os bombeiros chegaram no local, ele já tinha até conseguido sair ali do meio dos escombros. Foi encaminhado ao hospital e o estado dele, a princípio, seria estável. Olha só, o Corpo de Bombeiros informou que pelo menos outras seis famílias moravam ali naquelas proximidades, mas felizmente nenhuma outra pessoa se feriu, também nenhuma outra pessoa se feriu com gravidade. É claro que todo mundo se assustou bastante, os moradores ali, a dona também daquela residência, informou ali para a nossa equipe que se assustou bastante com a explosão que aconteceu hoje pela manhã. Uma equipe da Defesa Civil também esteve no local, porque a gente vê nas imagens que a estrutura foi comprometida, não só da kitnet que sofreu essa explosão, mas as paredes das casas, das residências que ficavam do lado. Então, os moradores e essas famílias foram convidadas a se retirar, pediram para que essas famílias ficassem fora do imóvel, pelo menos durante o dia de hoje, para que uma equipe da Defesa Civil estivesse no local, e o local, inclusive, foi isolado durante toda a manhã. O Corpo de Bombeiros informou que uma inspeção minuciosa na edificação foi feita pelos bombeiros, identificando possíveis riscos adicionais, e um perito e um investigador de incêndio iniciaram os procedimentos de coleta de informações, de modo a determinar a causa e a dinâmica dessa ocorrência. Espera-se que esse laudo dos bombeiros saia, então, dentro de 30 dias. E olha só, Zanotto, ainda, os bombeiros informaram hoje pela manhã para a nossa equipe que o ideal é justamente que as pessoas não tenham o botijão de gás dentro de casa. Sempre se evita aí maiores transtornos, ou até mesmo um caso como esse que aconteceu hoje pela manhã aqui em Blumenau. Eu volto com você, Zanotto. É, eu estava lembrando aqui, enquanto você passava as informações desse caso de Blumenau, Cláudia. Aqui em Florianópolis nós tivemos uma morte há cerca de dois anos, não recordo o mês exato, mas uma explosão também provocada por um vazamento de gás, um botijão, lá no norte da ilha, caminho ali de Jurerê, onde uma pessoa perdeu a vida. Com um abalo que houve na estrutura, aquela moradora não resistiu. Diferente hoje em Blumenau, que apesar do dano, do estrago, da perda material, apenas uma pessoa ferida poderia ter sido ainda mais grave. E vale a gente continuar acompanhando esses casos para trazer aqui no Cidade esse alerta. O alerta é que a Cláudia acabou de informar agora. É um risco, gente, deixar o botijão dentro de casa. Eu sei que algumas pessoas até se preocupam, dependendo da situação, levam o botijão. Ah, mas vou deixar do lado de fora. Tem disso também. Tem ladrão de botijão. Mas daí você avalia o seguinte. O que custa menos? Na pior das hipóteses, perder um botijão furtado? Ou ter uma explosão? Com pessoas feridas? Com mortes? Então, não vale o risco. Não vale o risco de deixar um botijão de gás dentro de casa. Esse alerta sempre é passado pelos bombeiros.